Amigas e meus amigos, estamos vivendo momentos dramáticos no nosso país, no nosso estado de São Paulo e no mundo, por que não dizer? Essa pandemia está realmente virando o país de ponta cabeça, assustando todo mundo, preocupando todo mundo, ninguém mais sabe o que fazer, todo mundo está tentando fazer o melhor. E nessa circunstância, eu entendi que era meu dever e minha obrigação me colocar inteiramente à disposição do prefeito Toninho Bellini para ajudar naquilo que ele julgar que eu possa ajudar e para me colocar realmente, inteiramente à disposição dele para o combate a essa terrível pandemia, ao coronavírus. O número de casos está aumentando, o número de mortes está aumentando em São Paulo e no Brasil inteiro. Então, eu tomei a liberdade de conseguir, junto à Secretaria da Saúde, cinco respiradores. São aqueles fabricados pela USP, pela Universidade de São Paulo, e que estão sendo fabricados, inclusive, pelo pessoal da Marinha, lá na USP, em São Paulo. E esses respiradores não se prestam a UTIs, mas eles se prestam aos leitos de enfermaria que atendem COVID, inclusive servem para a intubação quando necessário. Então, é uma disputa muito grande. Eu reservei cinco para Itapira, continuo lutando, se necessário, para obter mais e sem qualquer tipo de custo. Os técnicos vêm para cá, instalam e, mesmo que haja alguma despesa financeira com relação ao aluguel e à propriedade dos equipamentos, não haverá despesa alguma. Mas, se porventura houver despesa financeira para que eles funcionem, eu também tenho já autorização para liberar recursos para Itapira, para um combate cada vez mais eficaz ao coronavírus. Então, eu acho que não tem sentido, apesar de todas as nossas divergências políticas, que não coloquemos o interesse do nosso povo e da nossa gente acima de tudo. Não há nada que seja mais importante agora do que salvar vidas. E todo mundo que puder ajudar deve fazer isso. E é o que eu estou me prontificando a fazer, desprovido de qualquer outro tipo de sentimento, a não ser o de humildade, querendo ajudar, ser necessário, e quando o prefeito, que é quem comanda a cidade, entender que a minha ajuda possa ser de algum valor. Então, vamos em frente, vamos continuar lutando. Itapira acima de tudo e saúde, principalmente, acima de tudo.